Bem-vindos ao primeiro programa de culinária da história de Lalilu. Pra quem tá chegando agora, sou seu anfitrião Oliver Lee. E essa é a minha colega Angelina Loud. Dê uma salva de palmas à nossa equipe. Gil e sua bebê Sue estão tomando seus lugares. Esperamos muito vencer. A bancada rosa é nossa. E agora a nossa segunda dupla, Chloe e seu filho Luke. Nos dê um pouco de amor. Aventais pretos, aqui vamos nós. Time rosa contra time preto. Quem vai ganhar? Vamos manter nossos olhares nos monitores. Vamos fazer calça boca de sino e um top aberto. Costure as peças juntas. Decore uma fita de tecido. Adicione tule às mangas. Existe strass brilhante no cabelo e nas roupas. Chloe, me fale um pouco sobre sua equipe. Eu e meu filho adoramos comida picante. Quanto mais pimenta, melhor. Não existe picante demais. Peguem seus aventais. Sua cor é preta. Aperte o túnel estrelado assim. E você terá uma saia que parece algodão doce. Uma saia de cetim em corte A com velcro. Cobre a saia de baixo. É um design tão bom. Adicione um top com alças. Cobre as costuras com um cinto de cetim. Um colar de lanta joulas vai em seu pescoço. Os brincos não combinam. Pérolas rosas são uma escolha muito melhor. Sandálias com pompom de veludo deixam o visual tão fofo que Gil fica parecendo uma fada dos doces. Esse estilo é tão meu! O bebê também precisa de uma reforma. Seu cabelo de lã rosa vai em dois coques. Que bebê fofo! A roupa interior brilhante combina com o look familiar. A família de Gil e Sue está pronta para participar de uma batalha pelo título de melhor chefe. Espero que elas tenham biscoitos também. Vamos conhecer nossa segunda equipe. Eu e meu bebê amamos doce. A pastelaria é a nossa paixão. Rosa é exatamente o que você precisa. Experimente seu novo uniforme, aventais e chapéu. Receio que estamos tendo um problema com nosso cabelo de algodão doce. Opa! Vamos pensar em algo. Obrigada pela oportunidade de participar. Vamos mostrar a vocês a regra das sobremesas. Desejo a todos uma boa sorte. De acordo com as regras do nosso programa, você tem que ficar com a metade rosa da bancada da cozinha. As tarefas serão difíceis. Isso parece um desafio. Eu amei sua atitude! Faça um avental para o bebê look de tecido atlético preto. Definitivamente precisamos de um bolso brilhante para pequenas coisas. Temos algumas alças nas laterais. O avental é decorado com strass e uma pimenta picante. Precisamos dar esse avental ao bebê antes dele começar a cozinhar. Combina com ele! Sem dúvida! Mostraremos que os temperos transformam até mesmo a comida mais sem graça em uma obra-prima da culinária. Faça um chapéu de chefe para a Sul com papel de espuma brilhante. Um coração será um bônus. O avental também tem corações. É tão fofo! É um visual perfeito para um doce bebê. A menina do time rosa também adora cozinhar. Ela fica feliz em ajudar na cozinha enquanto usa seu novo chapéu. Ela nem sempre faz um trabalho perfeito. Mas a sua mãe está aqui para ajudar. Faça uma prateleira de madeira estável com palitos de picolé. Apare e faça os lados. Pinte a prateleira com uma cor escura. Chloe tem colecionado seus temperos de todo o mundo. Rolhas pretas são seu próprio projeto. Vamos improvisar. O metal envelhecido sempre parece mais sofisticado. As prateleiras não serão exceção. Cole um rótulo em cada garrafa de especiarias para não confundi-las durante o cozimento. Sopa Mindstrom? É! Esse é um prato difícil de fazer. Os vegetais não têm sabor forte. Não há carne. Mas minhas especiarias resolveram esse problema. Coloque os vegetais fatiados em uma panela e aqueça-os. Adicione muitas ervas e especiarias para que a sopa tenha um sabor agradável. Faça um bolo com cilindros de plástico. Cubra cada camada com papel de espuma brilhante. Coloque as camadas uma a uma. Adicione glacê em um círculo. E decore a parte superior com chocolate, bombons e granulado. Nossa! Podemos abrir a parte de cima. Tem alguém escondido aí? Sue! Como é que você chegou aí? A mãe rosa quer mostrar seus talentos culinários. Ela vai cozinhar seu prato favorito e surpreender a todos. Jill fez uma apresentação original. Um bolo com uma surpresa. Sua filha e ela fizeram a massa. Adicionaram camadas e decoraram com glacê brilhante. Elas fizeram um bolo enorme. É suficiente para todos os espectadores. Cumprimos a tarefa. O anfitrião veio experimentar o prato. Mas onde está seu bebê? Aqui está ela! Sue salta para fora do bolo! Uau! Isso é incrível! Eu fiquei muito surpreso. Jimmy Rosa, bravo! Podemos fazer pratos em miniatura com miçangas e pequenos detalhes. Faça uma elegante garrafa de tabasco com rolha de cristal. Teremos que proteger da luz solar direta. A segunda tigela é um recipiente para pão ralado. Isso os manterá secos. Monte um terceiro frasco e pinte de preto. Tem molho aqui. O bebê ajuda a mãe a cozinhar. Primeiro, Luke mergulha as asas na farinha de rosca. Para que fiquem bem crocantes. Obrigada, querido! Já estou fritando. Vamos ver se estão bem cozidas. Então Luke fará o molho de acordo com sua própria receita. É ainda mais saboroso com seu tabasco favorito. Pergulhe as deliciosas asas de frango na farinha de rosca. Brite até que estejam crocantes. Pinte uma tampa de recipiente fina de preto. Agora coloque algumas alças. E está pronto! Precisamos de um prato especial para guardar todas essas asas. Adicione pimenta para torná-las mais picantes. O time preto cozinhou asas de búfalo com tempero extra. Conseguimos! A anfitriã decidiu experimentar um. Mas ela não esperava que fosse tão picante. Fogo! Minha boca está pegando fogo! Chloe, venha em seu socorro. Eu sempre tenho leite comigo. Nem todo mundo aguenta. A anfitriã ainda gostou das asas. Embora elas estivessem extremamente picantes. Use uma tampa com um acessório decorativo para nossa próxima montagem. Apare um molde de plástico e pinte de branco. Coloque os pratos uns sobre os outros. Acrescente pequenos detalhes e tampas. Complete uma fonte de fundi com uma lâmpada LED. Cubra a base das curvas com tinta acrílica perolada. Encha o molde com gotas de cola quente. Agora a parte mais interessante. Metade é rosa e a outra metade é preta. A superfície possui brilhos das mesmas cores. Decore o prato com alfinetes coloridos. Os times vão empatar. A tarefa final é cozinhar juntos um prato que mostre a personalidade de cada um dos competidores. Chloe e Luke, como vocês estão? Fizemos o nosso melhor. Gil e Sue, e vocês? O resultado superou todas as expectativas. Os times rosa e preto fizeram um fundi incrível com suas cores favoritas. Vamos dar-lhes uma salva de palmas. Uau! É impressionante. Ótimo trabalho. Deixa eu experimentar. Hum! É delicioso. Oba! Conseguimos! Fizemos um ótimo trabalho. Agora os anfitriões precisam tomar uma importante decisão. Dessa vez é difícil escolher um vencedor. Porque ambas as equipes prepararam pratos incríveis. Decidimos ir contra as regras. Pela primeira vez na história desse show. Os dois times ganharam. Yes! Os telespectadores e os anfitriões estão tão felizes. Conquistamos essa vitória. Foi um final surpreendente. Não é de se admirar que seu estômago esteja roncando depois de assistir o nosso vídeo. Deixe seu like e clique em inscrever-se. Lali e Lu tem mais ideias legais para suas bonecas em breve.